Na abertura, ao cantar o hino nacional, o maestro Tiago Moraes subliminarmente sinalizou o peso que teria a 21ª edição do Congresso de Direito da Unifenas, Campos de Alfenas, na transmissão de ensinamentos relacionados à temática central, o direito a uma justiça célere e eficaz. A reitora coube os cumprimentos iniciais. Fazemos especial referência aos ilustres palestrantes que prontamente aceitaram o nosso convite e que abrilhantarão este evento. Pelo trabalho desempenhado à frente da reitoria, no ano em que a universidade completa 50 anos, a professora recebeu o reconhecimento da comunidade acadêmica do curso de Direito. O legado deixado pelo professor Edson Antônio Velano consolida-se em continuidade através das mantenedoras professora Maria do Rosário Araújo Velano, doutora Larissa Araújo Velano e doutora Viviane Araújo Velano Cassis. Além de todos que se juntaram ao longo desse tempo na concretização de um sonho, dada a importância da educação de qualidade como principal agente de transformação e libertação. Da singeleza do gesto de homenagem à reitoria, à profundidade dos temas expostos pelos palestrantes, a comissão organizadora demonstrou zelo para tornar o evento relevante na formação acadêmica. Falas pontuais destacaram os desafios contemporâneos da justiça célere e eficaz, com a consciência de que a aplicação do direito sempre enfrentará barreiras. A dificuldade mesmo, ela continua a de sempre. É do ser humano procurar aprimorar a convivência com o ser humano e mais ainda com a natureza que o cerca. A democratização da justiça também esteve em foco. A democratização do judiciário é interessante e passa por mudança de mentalidade, inclusive por mudança de mentalidade no curso de direito, com os professores também sendo mais pacificadores, porque antes se falava que o processo formava guerreiros para ir para o campo de batalha. Nada disso. Nós vamos formar pacificadores para que nós possamos contribuir para uma sociedade melhor. Um painel reuniu ex-magistrada, promotora de justiça e defensor público, para discutir a disponibilidade das partes pela autocomposição e a celeridade na resolução dos conflitos na esfera judiciária. E congressistas ouviram de palestrantes e autores de obras jurídicas a importância da mediação. Justiça não é mais monopólio do Estado. Justiça se faz com mediação, se faz com arbitragem, se faz com conciliação. E quem vai determinar o que é justo ou não, ou o que é justiça, são os próprios participantes. E aí a importância do assessoramento legal que é desenvolvido pelos operadores do direito. A mediação serve como um espaço de tomada de decisão em conjunto, onde é possível ampliar o campo de negociação e encontrar soluções de ganho múltiplo, que todos possam sair satisfeitos. Influenciados pelo ambiente propício ao seu desenvolvimento, os alunos apresentaram seus artigos, fruto da busca pelo conhecimento e persistência por se diferenciar como futuros profissionais. A pesquisa, eu considero ela como um pilar mesmo, é fundamental para o curso, para o aluno, para desenvolver a escrita. Quando a gente desenvolve a nossa oratória também, a gente se aprofunda em um tema, e a gente gosta daquilo, a gente se aprofunda, estuda. E o trabalho é fenomenal, a pesquisa é apaixonante. Os alunos surpreenderam, mostrando trabalhos que atendem toda a metodologia científica, mostrando que a pesquisa no curso de direito está desenvolvendo muito, ampliando bastante. E mostrando a todos a capacidade do nosso aluno e da nossa instituição de fazer pesquisa de qualidade. Para palestrantes e acadêmicos, a 21ª edição do Congresso de Direito da Unifenas, Campos de Alfenas, a primeira presencialmente após a pandemia, reafirma a importância de eventos científicos na formação dos alunos. A proposta do Congresso foi basicamente trazer para o âmbito acadêmico uma melhor experiência de todos os ramos do direito, principalmente sobre o direito preventivo e sobre todos os temas que foram abordados. Esse momento é muito importante para o crescimento acadêmico dos alunos. Eles vão adquirir conhecimento para que na prática eles possam aplicá-los da melhor forma possível. Eu considero que esse evento é relevantíssimo por abordar justamente a necessidade de nós desafogarmos o Poder Judiciário. Já de muito tempo que o Poder Judiciário não consegue absorver tantos conflitos. E de nos tornarmos, então, de capacitarmos os alunos para se colocarem na condição de operadores do direito como protagonistas, como um dos protagonistas rumo a essa busca pela solução dos conflitos de forma mais célebre, de forma mais humana, de forma mais eficaz, deixando de delegar apenas ao Poder Judiciário a solução de todas as demandas. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. I am strong when I'm on your shoulders Until you come Univerus! UL Div Shaun UL Divpatient 2 4 5 10 12 10 10 100